O que é o Clube Dores? No Clube Dores No Clube Dores Tem o que que tem a gente? Dia 25 de abril de 2012 E aqui do meu lado tem o falante Então nós estamos aqui a primeira vez tocando num palco decente Um ambiente bem decente, esperamos vão fazer feio O que é que nós vamos tocar? O que é que nós vamos tocar? Nós vamos tocar tudo que vier na cachola Então aqui estão as gurias As gurias, todas elas Todas não, falta a Anja A única que está trabalhando É isso, é É Aí ó, já perdi o mesmo Mas o livro ele trouxe Ah, só estante Se dá Foi grande a festa Foi grande a festa? Ah, não me converte Eu ia me esquecendo Tá faltando um muri aqui Tá faltando um muri E aí Eu ia me esquecendo 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 Eu ia me esquecendo Um parceiro É um parceiro aí Falar ela até com uma certa restrição, porque em dez anos nós estamos sempre nos renovando. Estamos sempre nos dando, estamos atualizados, buscando caminhos diferenciados para crescer. Então, dedicar todo esse esforço aos nossos clientes. Hoje, quando eu estava dentro de São Paulo, em Santa Maria, eu pensando na história, nesse tempo de 10 anos de empresa, eu disse, o que mais importante pode ter acontecido? Que frase, que palavra importante seria nesses 10 anos? O que representou esses 10 anos? Eu disse, eu não consegui chegar a uma conclusão, porque esses 10 anos, tudo valeu a pena. E eu tenho certeza que o pessoal da equipe da Pernambuco também compartilha essa ideia ali. Tudo valeu a pena, as dificuldades que nós passamos, as dificuldades que nós pudéssemos crescer muito mais ainda. Nós entendemos que os momentos difíceis servem para que a gente fortaleça. E dentro da empresa, essa comunhão que nós temos, essa integração e essa ajuda mútua, serve muito. Nenhuma, que é o outro, a empresa toda, a empresa é um todo. A empresa toda, 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 a empresa toda. E hoje, 10 anos, nós temos muita alegria, realmente, para nós, teremos que formar um dos anos, nesses 10 anos, essa comunhão, porque aqui, em São Paulo, hoje, 500 pessoas. 500 pessoas, um universo de 9.000... E aí